Música Um dos motivos que atraiu tanta gente para essa etapa Foi a proximidade do BSOP que acontece aqui em São Paulo na próxima semana E o H2 preparou uma incrível série de satélites que começam neste domingo Música Estou morando em Floripa, estou procurando outras coisas, jogar online, ficar mais tranquilo, mais em paz E agora jogar o CPH, né? Vim para São Paulo agora, cheguei ontem, correndo Vou jogar o CPH e o BSOP aí na sequência, satélites E voltar para o circuito assim, devagarzinho Vim para São Paulo, já joga, tem os paralelos também do CPH Depois vai jogar o BSOP inteiro Bom também para quem vem de fora, né? Ficar as datas próximas e daí dá para o cara vir e jogar os dois torneios com menos despesa A estrutura do CPH é muito boa, né? Então a gente já vem para jogar tanto o BSOP e o CPH é muito bom Em último dia classificatório é o jeito que eu gosto de jogar mesmo No último dia, no último título, aí vai ser tudo certo Música Neste domingo acontece o dia 2 do CPH Com transmissão ao vivo pelo Super Poker A partir das 3 horas da tarde Conto com vocês Música Música Música